Bom dia a todos! Agora vocês vão conhecer o meu itinerário que eu fiz em janeiro de 2011 aqui na cidade de São Paulo, Brasil. Descei no aeroporto de Cumbica, Guarulhos depois fui até a rodoviária central, peguei o metrô e desci aqui na estação da luz que é logo aí, essa aí adiante que vocês estão observando. Agora, vamos dar uma volta aqui até o hotel que fiquei, essa daqui é a avenida Casper Libero, no centro da capital paulista. Veja aí, é praticamente menos de 50 metros, até a estação da luz. Estamos já se aproximando aqui do hotel da capital Propicália Veja só toda a extensão da avenida Casper Libero Centro da capital paulista Centro da capital paulista Veja mais aqui é o que eu já meto com a avenida a avenida Washington Louis e o hotel é logo esse aqui que vocês vão observar agora um hotel muito simples mas bastante aconchegante aconchegante vem sair da esquina pode ser veja aí a toda avenida o Ocho 2 e vamos dar uma continuidade aqui com a região também localizada aqui o DIRT Departamento de Polícia veja aí ao lado vamos lá Vem de ações também aqui tem a famosa Cracolândia Felizmente todas as cidades grandes existe tudo e agora aqui no sentido para quem vai pra Praça da Sé Val d'Oangabaú Gato Guaduto do Chá e assim por diante aqui também esse lanche minetezinho aqui perto dessa zona aqui toma umas cervejinhas essa é a grande de São Paulo vamo lá e já chegar lá na Praça da Sé pode ser? Tchau.